Falei bastante hoje, mas eu me emociono sempre quando vejo vocês e nesses encontros todos tenho procurado talvez falar menos e ouvir mais. Hoje falei mais do que deveria ouvir. Mas afinal de contas é o aniversário, o aniversário tem um certo direito hoje. Eu queria que a gente pudesse terminar, e eu não sei, eu acho que já parou de chover, depois a gente pode celebrar um pouco ali fora. São Pedro tem sido generoso com São Paulo, ontem também mandou uma chuva boa, importante, estamos precisando de chuva e ontem a noite até o governador agradeceu muito as boas chuvas de São Paulo, vem recebendo. Eu queria terminar fazendo um ato de união, porque nós só vamos vencer essa eleição se soubermos manter a unidade, se soubermos manter esse bom sentimento que nos agrega, que nos coloca juntos, e é aquilo que eu tenho dito para toda a nossa equipe, mas para cada ataque que nós recebemos, nós depositamos uma rosa. Temos um grande cesto de rosas que nós vamos oferecer àqueles que nos atacaram ao longo da campanha, para mostrar que o bom sentimento não é o contra-ataque, é a força da crítica, ainda que injusta, para nos fortalecer. E o amor de devolver com humildade em flores, quantos pôrem os ataques que recebemos. E vamos fazê-lo, não é uma figura, não é fictício, vamos fazê-lo, no melhor sentimento, não o sentimento de humilhar, o sentimento de estabelecer soberba, não, mas com um gesto novo na política, de entender que esta dimensão de unidos seremos melhores. E unidos, vamos vencer o PT, vamos vencer o partido. A presidência da República do Brasil, é isso! Se você me permite, eu queria que nesse momento ele fizesse uma homenagem da origem que nasceu a sua mãe e a seu pai, Fala de Andorra! Fala de Andorra! A origem! A origem! Família Andorra! Fala de Andorra! O Avelazio é baiano, o pai era meu pai, é como metade baiano, a metade, minha mãe nasceu aqui, mas o entusiasmo do Avelazio é contagético, tem o que entender, ele é a voz do PSDB, e traz essa força da simplicidade, da naturalidade, da espontaneidade. É ele, é bom que seja assim. O Avelazio tem uma liderança importante, nós viemos lá na cidade de Tiradentes, que o nome é com ele, mas o que eu queria nesse final é que nós pudéssemos fazer aqui um gesto. Qual é o gesto que mostra a união das pessoas? Abraão! As mãos conduzem energia, as mãos simbolizam a união, as mãos simbolizam a fraternidade, em qualquer religião, em qualquer igreja, em qualquer templo, em qualquer cerimônia, são as mãos unidas que demonstram a capacidade de um agente, de uma comunidade e de um povo, de seguir a sua trajetória em paz e harmonia. Então eu gostaria de pedir aqui, nesse momento final, nós pudéssemos aqui dar essa demonstração, colocando de mãos dadas, todos nós, com este bom sentimento, vamos dar vocês a esta casa. E ao final... Enforça o desodorante, João. Vai que já é nove horas já. A união não traz esse tipo de convivência. Não traz. E ao final, nós vamos fazer um viva. Um viva ao PSDB, um viva aos nossos aliados. Nós temos dois aliados aqui, é importante reconhecermos isso. E um viva para São Paulo, a nossa cidade, a cidade que nos abriga, a cidade que nos ama. Não importa de onde você é, onde você nasceu, importa que você está em São Paulo e que esta é a cidade pela qual nós vamos lutar juntos. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viva! 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 Parabéns para a gente nessa data querida Muita felicidade, muito louco, feliz Viva o Jornal da Rádio! 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 Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal!